Mais um dia no barraco e hoje eu vou fazer carne de casca de banana. Eu sempre vou guardando nas geladeiras cascas pra depois reaproveitar. E essas eu fui guardando por uns 4 dias. Eu lavo, tiro o umbiguinho da banana e corto em tirinhas. Eu não raspo a parte branca, porque essa é a parte mais carnuda da casca, né? E eu não vejo sentido nenhum de tirar ela, já que a nossa carne de casca de banana vai ter gosto residual de banana. Não tem como fugir disso. Aí depois eu cortei em tirinhas menores e reservei. Piquei cebola, alho e pimenta de cheiro e refoguei numa frigideira bem grande pra toda a casca ficar em contato com a superfície quente. Temperei com todos esses temperinhos aí da tela e depois que a carne criou uma casquinha, eu coloquei molho de tomate. Deixei apurar e finalizei com limão. Eu colocaria cheiro verde também, mas eu tava sem aqui em casa. Porque é isso, né gente? Final de mês. Eu comi com uma tapioca, mas você pode comer com o que você quiser. Essa carne de casca de banana foi a última refeição que eu fiz com o meu avô antes dele falecer. Eu lembro como se fosse hoje do tanto que ele gostou e elogiou. E a minha avó me contou que depois que eu voltei pro Rio, ele ficava pedindo pra ela fazer a carne de banana da Thalita. Essa receita me emociona de verdade e sempre me lembra dele.